Motorista que matou o faxineiro em acidente e fugiu sem prestar socorro se entrega no litoral de SP Manuel Nascimento da Cruz, de 46 anos, foi atingido por um carro preto em Praia Grande. O motorista que atropelou e matou o faxineiro Manuel Nascimento da Cruz, de 46 anos, se entregou à polícia dois dias após o crime em Praia Grande. No litoral de SP, segundo apurado pelo G1, Rodrigo dos Santos Silva, que dirigia um carro preto, foi até o 2º Distrito Policial, DP, da cidade espontaneamente nesta segunda-feira, 18. De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente foi na Avenida do Trabalhador, no sítio do campo, no início da noite de sábado, 16. Testemunhas informaram que o carro de Rodrigo chegou em alta velocidade e atingiu Manuel, que estava de bicicleta. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, que já estava no local quando a polícia militar chegou, constatou a morte de Manuel. A PM acionou a central de monitoramento de Praia Grande, que teve acesso a imagens e levantou a placa do carro. O veículo de Rodrigo era de Belo Horizonte. A equipe foi até o 2º Distrito Policial, DP, da cidade, onde foi solicitada a perícia para o local do acidente. Já nesta segunda-feira, por volta das 17h20, Rodrigo se apresentou no 2º Indicador Ordinal Masculino TP, dizendo ser a pessoa que conduziu o carro. Ele apresentou o veículo, que foi apreendido para exame pericial. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e fuga de local de acidente. Entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, SSP, para mais detalhes sobre a prisão do suspeito e a guarda-retorno.